Será que os gordinhos voltaram, rapaz? A música nova de Henrique e Juliana, afinal, é um sucesso? Gira a vinheta! Eu implorei pra voltar Ela me matou na mão A outra é bonita! Bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Rapaz, vai deixando o dedo no like aí pro Henrique e Juliana, pro canal Vamos bater a meta de 3 mil likes nesse vídeo aqui Eu confio muito em vocês, rapaz Henrique e Juliana merecem Já se inscreve no canal aí Eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater a meta de 280 mil inscritos Antes de finalizar o ano Então, ó, se você que já é inscrito Manda pra um amigo seu que gosta de sertanejo Se inscrever no canal E também sigam a gente lá no Instagram Vocês sabem que vocês ficam muito mais próximos da gente pelo Instagram Porque tem um conteúdo extra, mostra o dia a dia Então se você está interessado, segue lá Que vai ser muito bem recebido Tem muito meme, muita coisa engraçada no TV, meu sertanejo E os bastidores dos DVDs Inclusive o DVD do Henrique e Juliana, a gente foi Quem não acompanha a gente no Instagram não viu os bastidores Então segue a gente lá O meu, do TV, meu sertanejo e da Juliana Henrique e Juliana Acabaram de gravar um novo DVD E não demorou muito para que a primeira música fosse lançada A gente estava com a expectativa muito alta Porque, como o Miller falou Nós estávamos no momento da gravação do DVD Foi a primeira gravação A segunda gravação de DVD Que a gente foi de Henrique e Juliana A gente ficou muito contente Com o resultado que estava sendo produzido No dia da gravação Bom, foi gravado no ginásio do Ibirapuera A gente foi lá conferir Agradecemos toda a equipe aí também da World Show A gente ficou muito feliz com o convite E quando a gente foi, a gente não sabia que seria 360, né É, igual o último DVD Porém, chegando lá A gente se surpreendeu Quando a gente viu que era 360 Porque o estádio estava praticamente lotado 80% ali dos ingressos estava cheio E de cima, onde a gente ficou Dava para ver uma coisa muito bonita Com os olhos Imagina no vídeo como ia ficar, não é verdade? Sim, muito assim Da identidade do Henrique e Juliana Aquela composição entre a dupla e os fãs Henrique e Juliana tem uma legião de fãs muito grande Não é por se duvidar Porque eles têm mostrado um talento incrível Durante a carreira deles A gente já falou do último DVD deles Gravado em 2018 Que não nos agradou E não foi só a gente Foi muitas pessoas Porque a gente já estava acostumado Com Henrique e Juliana Num padrão master Para a gente, Henrique e Juliana Era a classe altíssima do sertanejo Inclusive, Henrique e Juliana Foi a criatura sonora do nosso relacionamento A gente tinha muita expectativa E no DVD de 2018 Essas expectativas foram todas para o ralo Gente, por isso que no Desenhando A gente tinha falado tanto e tal E a gente espera Quando a gente fala muito de uma dupla Predica bastante É porque a gente sabe que dali sai ouro, gente E é aí agora que vem a história da música Rapaz Enfim galera Henrique e Juliana Que é uma dupla que não é boba nem nada São experientes no mercado Viram que o outro projeto estava bom Mas não estava no nível deles Resolveram chamar a Broca para o peito E voltar com aquela qualidade Padrão Henrique e Juliana Com a música Liberdade provisória E pra mim Eu já vou dar um spoiler aqui Que pra mim Está entre as melhores músicas de 2019 Mesmo saindo no último mês No finalzinho, gente Aquela raspinha Só pra fechar com chave de ouro Aos 45 do segundo tempo Eles entraram com a melhor Pra mim Uma das melhores músicas de 2019 E já vai ter um spoiler aqui Pra as 10 melhores músicas de 2019 Que vai sair aqui no canal Por que Liberdade provisória Traz de novo Henrique e Juliana Como uma dupla excelente Uma dupla do mercado assim Imbatível Que pra mim Era pra estar muito mais alto Do que eles estão Porque a Liberdade provisória Lembra muito Henrique e Juliana No começo Quando eles conquistaram O coração de todo mundo Principalmente aquele momento de 2015 Naquele excelente DVD Impecável Aquele DVD Que foi de recaídas Em Brasília Vários sucessos ali E essa música Que é do Elvis Elan E o Henrique Castro Excelentes compositores Só pra você ver Pra duas pessoas Escreverem uma música Dessa magnitude De uma música gigantesca Essa música relembra muito 2015 Por que? Mostra muito a interpretação Do Henrique Que é uma das coisas Mais marcantes da dupla E que fez muita falta No outro trabalho deles A interpretação do Henrique É imprescindível Pra qualquer música Da dupla Aquele momento Que ele aponta o dedo pra câmera Parece que ele tá apontando O seu coração aqui Quando ele tá Cuida bem dela Lembra disso Meu Deus do céu O refrão Eles tem uma característica Muito legal Que é quando o refrão Explode assim Eu implorei Pra voltar Então assim Isso é muito Henrique Juliano Gente A música parece que caiu Como uma luva E tem pessoas que falam A música tem endereço Essa música com certeza O endereço era Henrique Juliano E vale citar aqui A gente não é técnico de sertanejo Porque as vezes as pessoas ficam Tem gente do meio sertanejo Que se acha o intelectual Que fala Ai, tem muita gente metida A entendedor de sertanejo A gente não é entendedor de sertanejo A gente tem um canal De entretenimento Sobre a música sertaneja E a gente é ouvinte Da música sertaneja E a gente dá a nossa opinião Como fã Nunca demos a nossa opinião Como especialista do sertanejo E o melhor de tudo É que as nossas ideias Que a gente passa aqui Combina com vocês Dos inscritos Então E eu acho isso muito bacana Um dos pontos positivos Aqui do canal E o próximo aspecto Da música Liberdade Provisória Que faz dela um hit Que tenho certeza Que 2020 vai ser Vai dar só Henrique Juliano A qualidade que a gente viu Vai dar só Henrique Juliano É porque ela é uma música coringa É uma música que você vai conseguir Escutar num churrasco Na hora da sofrência É uma música que você quer Colocar no carro É uma música que se tocar Na balada Qualquer lugar Eles forem fazer o show Vocês vão gostar Ela é uma música marcante Tem identidade Que é a identidade De Henrique Juliano Tem um bom refrão Tem boa interpretação Então assim É uma música que chama A galera pra cantar Aquela Pã Nenhuma Que não pode falar aqui no Youtube Porque senão corta O vídeo Tem palavrão que tem no meio da música É um Chama a galera a cantar Chama Então acaba instigando A galera pra cantar Junto no show Eu acho isso um ponto muito positivo também Desta música E o último aspecto que eu acho É a letra É uma letra que muitas pessoas já passaram por isso Que é aquela separação Que não é tão separada assim Você sempre tá pensando naquela pessoa Sempre querendo voltar com aquela pessoa O pior é que o cara terminou com a pessoa E depois ele falou que só foi a Liberdade Provisória Que ele queria de novo Aí a mulher matou ele na unha Até bem feito Será que os descompositores Ainda vão perguntar pra eles Se eles passaram por isso É a inspiração foi boa Se não passaram Pelo amor de Deus né Então pessoal A gente quer saber a sua opinião Aqui nos comentários O que vocês acharam da Liberdade Provisória Na nossa opinião É uma música maravilhosa Gigantesca Tem muito pra acrescentar pro sertanejo A gente tava precisando De Henrique Juliano de volta pro sertanejo Porque tem muita dupla aí Que não é nível Henrique Juliano Que tá sobressaindo muito mais Tava na hora deles reagirem né E é uma música pra qualificar o mercado E exigir ainda mais De outras duplas A repensar o que grava Se é só coisa de bebida Se é só Olha essa interpretação dessa música Olha a letra dessa música Comparada ao mercado Por isso que ela também veio E se destacou totalmente Quando eu escutei essa música Antes do DVD Eu falei Não Essa é o hit Mas eu não sabia Se ia ter algum chicletão Lembra que eu falei pra você Ele já tinha identificado Eu já tinha identificado Eu falei Essa música é a melhor do DVD Olha que eu não tinha escutado todas E aí lá no dia do DVD Tem a briga feia A briga foi feia Foi tendendo na cara Ai não fala muito Que a gente ia fazer resenha Sim Essa música No dia do DVD Foi o que a galera Cantou Cantou mais Inclusive todo mundo pensou Que essa música ia sair primeiro Porém a liberdade provisória Rapaz Eu apostei Antes de tudo E ela que saiu Então pessoal Se vocês chegaram até aqui Assistindo o nosso vídeo todinho Comenta aí Hashtag Os Gordinho voltaram Porque voltaram mesmo Graças a Deus O Sertanejo agradece E Que os fãs saibam Que quando a gente fala Do Henrique Juliano Falou do Henrique Juliano No passado Foi porque a gente sabia Que eles podiam entregar mais E eles estão provando aí Não que eles devam Satisfação pra gente Mas pros fãs A gente é fã Os fãs esperam sempre O melhor dos artistas Exatamente Já deixa o dedo no like aí Pro Henrique Juliano Que também é o Sertanejo aqui Rapaz Se inscreve no canal No final do ano Agora vai ter muito vídeo massa Nessas duas últimas Duas semanas Três semaninhas aí Beleza Deixa o dedo no like aí Se inscreve no canal Rapaz Comenta aí o que você achou Da música E segue a gente lá no Instagram Beijo Fogo 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 E aí